Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu quero deixar aqui a dica de uma rotina para peles maduras ou então aquelas peles que não são maduras ainda, mas sim que precisam de muita firmeza, precisam de um vício, precisam de aquela aparência de pele mais saudável, sabe? Devolver aquele formato, assim, de pele de rosto, né? Um pouco mais para cima, aquele formato que a gente gosta tanto, né? E não gostaria de perder, mas não adianta, a idade vem e a pele muda, o formato do rosto muda, isso é normal. Só que a gente não pode se deixar abater, né? A gente precisa cuidar, precisa tratar, precisa estar sempre ali, sabe? Colocando o rosto para cima. E como eu estou recebendo muitos pedidos para montar rotinas para peles maduras, peles com essas necessidades que eu acabei de falar aqui, eu vou deixar aqui, sim, a minha dica. Tem alguns vídeos já que é destinado à firmeza da pele, que é tudo junto, né? Pele firme, pele saudável, pele com vício, pele com polos menos aparentes, ai, tudo de bom. A minha dica de rotina de firmeza da pele seria assim. Todos os dias, pela manhã e à noite, lavar a pele com sabonete de argila amarela ou sabonete de argila cinza. Aí, pela manhã, né? Lavou a pele com o seu sabonete de argila, tonifica a pele, pode usar o teu tônico aí que tu já usa em casa, ou então pode usar um tônico de água e de arroz, por exemplo, ou ainda tônico de vitamina E, que eu também uso esse tônico, quem já comprou comigo, né, sabe do que eu tô falando. E também tem vídeo sobre ele aqui no canal. E aí, tonificou a pele, aplica então o sorio de vitamina C a 10%. Ele já apareceu várias vezes aqui no canal e certamente vai aparecer, porque é um produto que realmente eu uso e uso muito. Então, aplicou algumas gotinhas do soro no rosto, no pescoço, pode aplicar também pela manhã, né? E aplica o filtro solar em seguida e tá tranquilo. Quem deseja ainda colocar na rotina pela manhã também um creminho pra área dos olhos, né, pra dar aquela hidratada, deixar um olhar mais bonito, também será tudo de bom. Eu indico esse, que ele tem Active Spare C 10%, acho que eu falei certo esse nome. Esse creminho é um velho conhecido também, tem vídeo sobre ele aqui no canal. Ele, digamos assim, ele é a formulação do Active C Óleos da La Roche. Então, ele é um poderoso rejuvenescedor pra essa área que é tão delicada. Então, à noite, né? Lava tua pele normalmente com teu sabonete de argila, tonifica tua pele assim como tu fez pela manhã. E aí, noite sim, tu vai usar na pele pra dormir o gel ou o sérum com o DMAI. O DMAI, ele é extremamente poderoso pra deixar uma pele mais firme, né? Aquela pele no lugar. E aí, aplica o teu DMAI pelo rosto, pelo pescoço também, e o creminho para a área dos olhos, que é muito importante. Esse creminho até, ele pode ser aplicado na área dos olhos, e aí, se ficou nos dedos algum resíduo de creme, que geralmente fica, né, os dedos úmidos de creminho, pode usar também um pouquinho aqui na região, né, entre sobrancelhas e até no bigode chinês. Muitas pessoas fazem isso e eu também faço às vezes. Aí, no outro dia, pela manhã, repete a tua rotina, como de costume, só que a noite, que vai ser a noite do noite não, né? Porque foi noite sim, e aí noite não. Tu vai lavar tua pele normalmente, vai tonificar a tua pele, e aí tu vai dormir com o sérum de retinol na pele, que é um poderoso rejuvenescedor. E o creminho na área dos olhos, pode melecar aqui também, aqui também, tudo a mesma coisa. Então, fica noite sim com o DMAI e noite não com o retinol. O restante fica tudo igual. Uma vez ou duas vezes na semana, tu vai fazer uma misturinha. Um pouquinho de gema do ovo e farinha de arroz, ou então, um pouquinho da gema e um pouquinho de farinha de linhaça. Pode misturar na mão mesmo e esfoliar a pele. Claro que tu vai lavar tua pele, como de costume, no momento ali da tua aplicação, e vai montar esse esfoliante, né? Vai esfoliar o rosto, normalmente pode esfoliar o pescoço também, e retira da pele, deixa a pele sequinha. E aí tu vai aplicar a tua máscara, que será a máscara de ouro. E essa máscara, ela é muito poderosa quando o assunto é rejuvenescimento de pele, firmeza de pele, uma pele um pouco mais no lugar. E aí na aplicação da máscara de ouro, tu pode fazer uma massagem no rosto. Então, uma massagem simples, sabe? Tu pode começar de baixo pra cima, ir passando a máscara e ir massageando a pele. É simples, né? Eu sei, mas dá uma boa diferença, porque tu vai estimular ainda mais a tua pele a ficar no lugarzinho. Então, acabou a tua massagem facial, passa um pouquinho mais de máscara na pele, pra deixar ela bem coberta de máscara, e fica ali 15 minutos, e então retira a máscara da pele, do rosto, retira com sabonete, não deixa resíduo da máscara não, e tonifica a tua pele. Eu sempre indico fazer, né, essa mini rotina de esfoliação e depois máscara, sempre à noite. Então, depois que tu aplicou tua máscara, retirou a máscara, com sabonete e tonificou, aí tu pode usar o teu produtinho para dormir, seja à noite do DMAI, ou então do Retinol. Então, essa é a minha dica, né, de uma rotina um pouco mais completa, para as peles maduras, ou peles, né, que necessitam mesmo de mais firmeza. Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês, e até o próximo vídeo.